E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, fazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal galerinha Hoje é o seguinte meus amigos, estou aqui cara, mais uma vez dentro do anime Defenders rapaziada Pra trazer pra vocês aquele vídeozão top galerinha Que é a famosa tier list dos melhores personagens aqui dentro do jogo né galerinha A gente sabe né cara, que o jogo lançou aí ontem né pessoal E hoje eu já vou tá trazendo pra vocês a tier list né cara, dos melhores personagens Pra você já ficar aí ligadão no que você deve tá gastando aí tá rapaziada Com as suas geminhas beleza Só que antes pessoal, já peço muito aí cara, o seu like nesse vídeo Se você também é novo cara, se inscreva, ativa o sininho, compartilha pros amigos também Porque conteúdo todos os dias cara, live, video, shirt Então conto muito com a sua ajuda pra fazer esse vídeo crescer ainda mais E também pessoal, tem um recadinho muito top aí pra passar pra vocês Galera, tá querendo comprar Robux aí barato, de qualidade e com confiança cara Mostro pra vocês a lojinha Resenha Store Aqui tem os melhores preços que você pode encontrar rapaziada E ó, além de tudo, confiança 100% Aqui tem diversos valores aqui de Robux que você pode tá adquirindo E também pessoal, ele mostra aí né cara, o passo a passo né, de como funciona pra entregar aí os seus Robux tá pessoal E além de tudo cara, você pode tá comprando também Game Pass de diversos jogos Não pecar tempo, vem pra cá comprar E ó, um detalhe hein, se você falar que venho por mim né cara, vim pelo Blake Você vai ganhar aí ó, um descontinho a mais, beleza? Linkzinho tá pra vocês na descrição, então corre lá e adquira os seus Robux Tá beleza rapaziada, agora bora tá aqui comentando um pouquinho né cara, da tier list aí dos melhores personagens Beleza? Então vamos lá rapaziada Cara, é o seguinte, eu vou colocar aqui pra vocês, pra vocês terem uma noção mais ou menos De quantos personagens tem aqui dentro do jogo tá pessoal Pra você descobrir cara, é o seguinte tá Você vai vir aqui galerinho ó, nesse index aqui E você vai ter uma noção mais ou menos de quantos personagens tem no jogo tá pessoal Ao total cara ó, como você pode perceber, ao total tem 104 personagens dentro do jogo Só que aí pessoal, o que acontece? Você também tem que separar cara, os personagens que são shiny tá pessoal Porque aqui existem duas versões né cara Existe a versão normal né pessoal, a versão normal aqui do personagem E também existe a versão aqui, a versão dele shiny Que no caso, é quando ele fica assim brilhando tá pessoal Então é o seguinte, pra você considerar Você vai considerar só desses personagens aqui ó, tá vendo ó Esses personagens que estão aqui né, até esse daqui pra cima beleza Que no caso vai dar 52 personagens beleza Então vamos lá rapaziada Eu vou tá colocando pra vocês aí né cara A tier list atualizada dos personagens na tela beleza Então vamos lá rapaziada Tá pra vocês aí já, a tier list tá galinha Na telinha aí tá E eu vou comentar um pouquinho tá pessoal Mais ou menos, é, cada personagem que tá aí tá pessoal Até porque né galinha, tá um pouquinho diferente né cara Não tá aí com os personagens, tipo assim Os personagens oficiais né cara Então a gente acaba ficando meio confuso como o jogo ainda é lançamento Mas eu vou tentar mostrar pra vocês aí rank por rank beleza Começando aí pessoal, pelo último rank né cara Que a maioria dos personagens são raros beleza Então o último rank ali que vocês podem perceber O rank D Tem ali o Narutinho, parece o Goku né cara É, o personagem de One Piece É, cara, parece ali alguns personagens também De o Kuririn ali né A última prateleira Se você ver esses personagens não pega tá pessoal Porque são bem ruins tá A segunda prateleira pessoal Tem aqui alguns personagens que particularmente eu gostei bastante tá cara Como no caso do Spirit Hybrid aqui Que é o Choso tá pessoal O Choso ele ajuda bastante tá Só que claro que não é um personagem tão incrível assim Beleza, então descarta ele também No rank B pessoal Eu tenho esse personagem aqui ó Que é o último aqui tá O 850 Que parece o Nath né pessoal Ele é bem fortinho também, ajuda bastante E também tem esse outro personagem aqui tá pessoal Que é o... Cara, não sei o nome desse personagem aqui também rapaziada É o que é de 100 aqui pessoal O de 1000 aqui, beleza Ele também é bem... Muito bom também tá rapaziada, beleza Cara, aqui no rank A É... Aqui que a gente pode perceber É o Goku Extinto Superior né cara Sei lá, muito estranho esse Goku aqui Mas beleza Aqui tem esses dois personagens aqui também Que são legendários né Eles são muito bons também tá pessoal Recomendo aí esse caso vocês pegarem Pra mó história E aí pessoal já começa a ficar melhorzinho né cara Por quê? Porque como vocês podem perceber Tem o Natsu aqui ó Só que ele na versão já mítica tá pessoal Então aqui já seria o Natsu mítico tá Então já fica bem melhor aí do que o épico aqui beleza Aí tem esse outro personagem aqui Que eu praticamente não lembro Esse aqui parece o Sazuki Esse aqui parece aquele personagem de Swither tá pessoal Beleza? Aqui já entra basicamente os God né cara Que são os mais bravos do jogo O suporte né Que é personagem de dinheiro Personagem de TS Slow e assim por diante E aqui são o dano crítico né pessoal Aquele personagem que dá muito dano aí nas tropas Cara, no dano crítico a gente pode perceber Tem o Sukuna aqui né Que é bem óbvio de saber que é o Sukuna Esse outro personagem aqui Não sei quem é tá Essa personagem parece De Boshi né pessoal Ela lembra bastante de Boshi E aqui garinha Tem esse personagem que é o Ant King né cara Ele parece um personagem de Ele parece um personagem de De Solo Leveling né pessoal Lembra bastante aqui o jeito dele Mas não sei se ele realmente é de Solo Leveling Aqui pessoal ó Já vem o suporte né cara O suporte aqui Tem essa menininha aqui de cabelo roxo né cara Eu não sei se é a Se é a Freedman tá pessoal Não sei se realmente é a Freedman aqui Tem aqui esse personagem de Boshi né cara Boshino Rock né Acho que é Boshino Rock o nome que fala né Tem esse outro personagem aqui Que é o Ice Admiral né cara Que é o personagem de One Piece Tem aqui parece o Sukuna Sei lá o Itadori E esse aqui é o Brian né pessoal Então já sabemos que é pelo nome aqui né E aí pessoal Os top dos top do jogo São os dois secretos né rapaziada Que tem aqui no caso É o Sung de One tá pessoal Esse personagem aqui é o Sung Esse aqui não sei quem é E esse aqui é o personagem de Naruto lá né cara Que é o Hokage lá Esqueci como é que é o nome dele lá É o Killer né pessoal Uma coisa assim tá Ele aqui também é um ótimo personagem Pra você tá pegando Porque ele é mítico né pessoal Beleza Então assim Aqui tem bastante personagens né cara Que você pode tá pegando aí né Aqui são os melhores tá pessoal Os melhores que você pode tá adquirindo Nessa tier list aqui tá pessoal Então assim Se caso você ver Alguns desses personagens na loja Principalmente do Rank S aqui tá pessoal Ó Do Rank A pra cima cara Do Rank A pra cima Já compensa muito aí Que você tá pegando Até porque São personagens muito bons tá pessoal Que vai ajudar bastante aí Você a tá Cara Farmando Fazendo Fazendo aí o modo história Fazendo raid Quer dizer Fazendo challenge né Fazendo challenge Fazendo também o modo inf Então Vai ser muito bom aí Pra você tá pegando essas tropas E tá aí Fazendo as missões aí Dentro do jogo Beleza Então espere aí Pessoal vocês tenham curtido a tier list Tentei falar pra vocês aqui Todos os personagens né pessoal Só que como Tá diferente né cara Então eu tentei fazer aqui O meu melhor Beleza Então é isso aí rapaziada Se você curtiu a tier list Já aproveita Dá o likezão aí Pra poder ajudar Se você também é novo Se inscreva Ativa o sininho Compartilha pros amigos também Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau E aí